Onde ninguém tem a dor do coração, onde ninguém tem medo de apertar o batilho, onde ninguém vem, tem comida sobre a mesa, onde ninguém vem, onde ninguém tem compaixão, onde ninguém vem, onde ninguém tem piedade, onde ninguém vem. Onde ninguém tem dom, e o homem não manda recado, onde o dinheiro e a mentira falaram mais alto, tem que ter fé diante de tudo isso forte no caçante, se não arranha o disco. E você, a vida é um jogo, eu quero ouvir, sonhar não é o bastante, tem que ter, pode crer, eu quero ouvir de novo. E você, a vida é um jogo, eu quero ouvir, sonhar não é o bastante, tem que ter, tem que ter, quando o moleque seu sonho era roubar. Tem dinheiro pra caralho e reina no trono, pra sua mãe o assinja é novo, a último modelo, pros seus irmãos os melhores brinquedos. E a carreta importada, mulheres bonitas, também o ferro na cinta, sabe como é que é, rapaziada mais velha sempre segura a onda. Tira os os pregos só pra ver de qual é isso é, se não me derrubarem até os meus 18, ferro de rocha na quebrada. É, sabe como é, velho, você sobe de cargo, até os 12 por enquanto, só rende assalto. Tô de cara com as parada que já vi, tá ligado, vi neguinho morrendo com o corpo encharcado, de gasolina e sua alma indo pro inferno. Eu não sabia se estava no lugar certo, vi cara morrendo com tiro na duca, que seus miolos se perdiam entre o mato e a rua. Vi otários morrendo de overdose parada errada, tiros pra todos os lados, bocas espalhadas. Via muita vingança, que continua a matança, ninguém se importava se havia crianças. Vi meu irmão morrendo com tiro nas costas, cansei de procurar, e eu quero ouvir. Vai, vai, em vocês, a vida é um jogo, 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 não é um jogo. E tem que ter atitude, acho que eu devia ter, entre 14 e 15, quando botei minha mão no meu primeiro calibre. Um, três, dois, velho, quase enfermujado, mas que sempre com pade, eu tinha pra falar isso lá. É, a união de nossa área, parque do de sangue, cada arma, cada vida, cada morte, cada instante, treinados para não perdão. Vem de nós mesmo, se nossas armas falhassem, fugidos de meio. Fomei da arma que era, baseado de primeira, vendendo no domingo, velho, após a feira. Depois de um tempo, agora do mundo da situação, uma doze pra mim, uma PT pro meu irmão. Derrubou o seu líder, até os seus amigos, seu destino traçado, sua vida ou perigo. Nunca cheirou, mas sabe o gosto que ela tem. Toca na língua pra saber se é da boa, velho. Não preciso roubar nenhum banco, mas já tem um trono que é seu por direito já faz alguns anos. Meu irmão, minhas costas, soldados, as sombras, traidor é o seguinte. Amanhece na lama, sem franço, eu sou úteis, realso que somos. E aí, minha parada, eu sou um dono. Não sei o que vão levar, mas eu tô em cima do auge da minha vida. Periferia, se sinta. Só você, vai, vai, em você, se não se ilude. A vida é um jogo, é bola de um jogo. Sonhar não é o bastante, vai, vai, vai. E tem que ter, tem que ter atitude. Em você, se não se ilude, a vida é um jogo. Sonhar não é o bastante, vai, vai. DJ, atitude, boa noite pra todos, satisfação total, daquele jeito, que lugar de rocha parceiro, apresentar meu camarada rebelde, pela primeira vez aí ó, satisfação irmão, DJ é o Jay, cirurgia moral, e eu rei, é o seguinte, Quem é que veio curtir na paz, aê, essa aqui é pra vocês, então vai ficar louco, hein, porque todo mundo vem curtir na paz, fica louco, e aê, vamos sério, hein, bora, por aqui, O sol é capaz, 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 o sol é DJW, faça paciência, estouro a violência e a consequência vem Espero sobreviver, às vezes lamentar, vamos com a própria vida Sempre não sou santo, às vezes me escanto, correria todo dia vacilando eu quando Ei Deus, eu peço por favor, traga a paz pra Celândia ou a quebrada que for Se tô sendo acusado, me desculpa aí, não quero mais contar quantos vão cair Planaltina, quebrada de responsa, abençoe os camaradas, vai de ponta a ponta Chaparral, hora minha, me lembram do Natal, nunca me dei mal Você se lembra, se recorda, camarada meu, pode crer, vou falar, escuta aí Deus Estenda sua mão, adianta a rapaziada, e aí, abençoe os camaradas lá na sabambaia Tire o mal da mente, ajude pelo menos tente, tanta guerra aqui é o sobrevivente Considerar para ser considerado, quebrada boa ou ruim, sempre bem chegado Mas aí, se quiser continuar assim, no começo é bacana, carreta puta grana Ódio, pilantragem, olho gordo e ganância, consequência do crime, cadê eu ganho a fama Conto contigo Deus, olha os chegados meus, Santa Maria e Sobradinho, sofri nos seus Só você mesmo, quero dizer algo mais, por aqui na nossa área Por aqui na nossa área Por aqui na nossa área E só nos resta paz DJ Al Jace E só nos resta paz As vezes Deus dá um pá de asa cobra As vezes Deus Ficou bom e até chora Porque se não por um bandido Trampiqueiro ou fudido Aí, eu nem me ligo As vezes não As vezes mal Cê liga no cartel É cirurgia moral Sem mão de traficante Muitas vezes lucro Por outras vezes, quem sabe O luto Me vejo na beira do campo O sol rachando Fico observando Imaginando um futuro O camarada me pergunta O que que eu tô fazendo Fico que pensar Nessas horas não dá pra falar A vida aqui é dura Momento inseguro É morte ou cadeia Velar algum defunto Mas me perdoa, meu Deus Se eu estiver errado Se eu estiver mentindo É morte ou asfalto Quero esquecer Quero sobreviver Assalto Drogaria é matar Ou então morrer Se ser folgado já era Aqui o medo impera Se ser de atitude Acende uma vela Se for meu caso Eu penso até paro Não quero muito Apenas ser um emissário O rap faz minha cabeça Sem grilo, sem treta O meu estilo é um pisante Uma mão e uma peita Sou igual meus irmãos Sei lá de a morte ou não Qualquer quebrada Ou qualquer situação Velho O crime te convida Você tá ligado Talvez você pode ser Vagabundo sagrado Vejo a porrada de moleque Se espelhando em mim Se fosse no meu tempo Eu queria Alguém assim Sem se gabar Muita história pra contar É Tem muita coisa a acreditar Talvez mudar o país Talvez um pouco de rango Sem levar um tombo Inevitável Admirável Conformável Prossiga você mesmo Depende do estado Onde nasci Vivi E me criei Um lugar sem lei Um lugar sem fim Mas aí Enfim Eu tô ligado Vem Talvez eu possa ser Vagabundo Eu só peço Quero ouvir Um pouco de malandragem E pode crer Pois sou Malandragem E não conheço A verdade E não conheço a verdade Eu só peço a Deus Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço A verdade Malandragem Como é que é, cumpade? Bata forte na faria Bata forte na padrinha Então E tem um monte de cachorra Querendo vendar Tropa de laje de maio Vagabundas de droga E mata fome na faria Bata sede na padrinha E tem um monte de cachorra Querendo vendar Tropa de laje de maio Vagabundas de droga Sorria nego Véia Sorte bate em sua porta Engessada Até a alma Nem se liga Nem se toca Proveniente Sua maneira de ser Uma dona de respons Superbel Pode ter Quem não conhece Respeita Existe várias maneiras É no embalo Da noite Parece brincadeira 7-1 no otário É descolar Troco fácil Privilégio pra ela É conquistar seu espaço Eu nem me ligo Fijo não me importar Tenho minha dona Meus filhos E uma chola Trocando ideia Aconchegada Alguma coisa no ar E a vagabunda Querendo a minha reserva Tomar Mostrando a bunda Aí malandro Se afunda A primeira vista Parece uma miragem Mas o que ela quer É apenas sacanagem Cada dia Uma loucura Uma viagem Os moleques Se pressiona Caralho Aquela droga Ele viaja no banheiro E ainda sonha Pela ordem Tudo bem Já fiz isso também Peito Pai de coxa Que ideia Vai além Uma carreta do ano E os melhores panos Aí maluco Será que tem alguém filmando? Os caras no embalo E eu quis ser fã Do que? A vagabunda Tô fã Mata fome na farinha Mata sede na quadrilha E tem caída E tem um bonde Cachorra Me dá Trocou de laje demais Vagabunda E mata fome na farinha Mata sede na quadrilha E tem um bonde E tem um bonde É numida Trocou de laje demais Vagabundas de droga E aí rebelde Como é que é? Vamos ensinar Os versos do reino Ditam sua sorte Nossa vida Já é escassa Em Ceilândia Norte Os versos do reino Ditam sua sorte Nossa vida Já é escassa Em Ceilândia Norte Os versos Ditam sua sorte E nossa vida Já é escassa Em Ceilândia Norte Os versos do reino da morte Ditam sua sorte Nossa vida Já é escassa Em Ceilândia Norte Não sei de ver nos chegados Cerebaleados Esfaqueados Colégorados com o reino da sorte Vícius limitada Vícius limitada Entre Itagua e Ceilândia Norte Entre Itagua e Ceilândia Norte Seu ponto forte E é bom assim E aê Os versos do reino da morte Ditam sua sorte Nossa vida Já é escassa Pode crer Pode crer Daquele jeito Ditam sua sorte É isso aí É isso aí Já é escassa Em Ceilândia Cirurgia moral Os versos Pode crer Ditam sua sorte Nossa vida É escassa Em Ceilândia Norte É isso aí E nossa vida já é escassa Em Ceilândia Norte Hã?